Vamos lá Chegou aqui a minha Minha correia, minha máquina Analógica foi revisada Peguei ela hoje A lente tá limpinha Né É Já peguei o filme também, comprei o filme aqui da Kodak, né, o 100T Max Preto e branco Né Tá aqui A gente vai colocar na máquina Daqui a pouquinho Agora, né E E essa é ela Essa lindeza Agora eu vou botar essa correia que chegou do AliExpress Bem bem bonitinha e foi toda revisada que vão botar o filme o filme aqui para baixo né não podem ver eu subi aqui ó e desceu aí vamos puxar ele aqui travar ele aqui e vamos puxar ele e prontinho e travou e sei que como ele é um filme antigo e tem que configurar o uso dele aqui então isso dele vai ser te ver onde que é o iso dele aqui e a asa aqui ó o iso dele é sem né vamos puxar mais um filme aqui parou aí puxar mais um filme parou agora sim agora chegou no 1 na primeira foto então vamos vamos ver como é que faz para vou dar essa giradira esse negócio aqui para configurar o iso que eu não sei e ele já tá no iso sem ó eu acho que puxa para cima eu não sei se tem essas baterias que vai aqui embaixo se não tiver vou ter que comprar não sei que bateria que é essa não sei que bateria que é essa essa aqui é a parte da mecânica essa aqui não se mexe essa bateria que bateria que vai aqui cara que bateria será que vai aqui essa aqui é esse tipo de bateria essa bateria ela não fabrica mais acho que essa bateria mesmo então deixa eu desligar aqui eu não sei se eu vi se essas daqui elas cabem acho que vai três dessas duas dessas bom eu não sei para que que serve essa bateria mas eu creio que seja para o flash aqui de cima começa a câmera analógica depois eu vou ver um review do na internet deixa eu pegar uma outra que eu tenho aqui eu tenho essa outra aqui que eu vou vender que eu não sei se eu acho ela muito pesadona essa aqui é mais bonitinha deixa eu ver a bateria dela aqui bom acho que aquela ali só vai uma mesmo bom acho que eu vou vender que eu tenho aqui Não sei se nós bateria ali, aqui, aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, eu não sei o que é essa bateria aqui, mas eu sei que o fotômetro não está funcionando aqui. Bom, vamos lá. 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 Amém. Amém. Amém.